Tudo sobre o mangá Zeus Chapter, a Saga de Zeus! Oi amigo, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. A Saga de Zeus em mangá foi criada por Iru Sakamihara e lançada no Japão em 1990. Mantendo o traço e a essência clássica de Masami Kurumada, a história não oficial foi concluída em 9 volumes. Sensei a Zeus Chapter, Capítulo 1, A Previsão de Shaka, Uma Morte Através das Chamas. Apolo, o Enviado do Céu, desce ao mundo dos humanos para encontrar Shaka. Revelando que o Cavaleiro de Ouro é na verdade, Mephisto da Terra, um dos três escolhidos entre os Imperadores Celestiais. O título dado aos humanos que despertaram os nove sentidos e ascenderam da Terra, do Mar e do Mundo dos Mortos até os Céus. Trajam a Dress, a Vestimenta Celestial. Apolo revela a Shaka, que o Castigo dos Deuses, a Era Neo-Gênese, foi ativada pelo Deus Supremo, Zeus. E Shaka, que despertou o nono sentido, o Big Will, confronta a Mira de Valquíria, o Deus da Sombra da Lua. A Era Neo-Gênese é um ritual de purificação, que só pode ser ativado por Zeus. Assim, o mundo é limpo pela grande vontade, tornando-se o mundo ideal, a Utopia. Não apenas a Terra, mas o Mundo Marinho, e o Mundo dos Mortos, serão destruídos. Restando apenas o Mundo Celestial, governado pelos Deuses do Olimpo, que assumirão o controle total do Universo. O Big Will, é o despertar do Cosmo Supremo, a Suprema Virtude que ultrapassa os Sétimo e Oitavos Sentidos. É conhecido como Despertar Divino, a chave para obter o poder comparável dos Deuses. Capítulo 2, o Homem que não quis se tornar um Deus. Arion de Júpiter, um dos três escolhidos do céu, aparece diante de Shun. Revelando que Ikki era Fausto no passado, o Imperador Celestial. Arion planeja sequestrar Andrômeda, para atrair Fênix. No entanto, um reforço inesperado ressurge. Os três Juízes do Inferno, Adamant e Wyver, Minos de Griffon e Ayakos de Garuda. Os enviados do Mundo dos Mortos, sob as ordens de Pandora. Desafiam Arion. O caminho escolhido por Ikki, que aparece quando seus irmãos estão em perigo. Decidirá seu destino mitológico. Capítulo 3, a decisão de Atena. O coração de Atena estremece diante da Guerra Santa contra seu pai, Zeus. Um dos deuses supremos, o Imperador Abel, a encontra na Terra. O verdadeiro irmão de Atena, obriga que ela o derrote, antes de partir para lutar contra os céus. Saori precisa tomar a decisão mais difícil de sua vida, antes de invadir o Mundo Celestial. O reino governado por Zeus. No topo do Monte Olimpo, estão os templos dos deuses do céu. E para que os humanos cheguem a esse lugar, é necessário romper os santuários do céu. E derrotar o Quarteto Imperial Celeste, que protege o território dos deuses olimpianos. Capítulo 4, Adeus Cavaleiros de Ouro, Parte 1 Com a ativação da Era Neogênese, um incidente sem precedentes eclodiu em todo o mundo. Os três escolhidos entre os Imperadores Celestiais, que foram encarregados de destruir os Cavaleiros de Atena, descem um após o outro do Olimpo. Antares de Messias está na linha de frente, e luta contra o Mestre Ancião nos Cinco Picos Antigos de Rosã. No Santuário de Atena, 47 Guardiões Celestiais, os Soldados do Olimpo, liderados por Esparto de Marte, chegam às 12 Casas do Zodíaco. Além disso, Chá catarajando a Drez, a Vestimenta Celestial. Surge na frente do Cavaleiro de Ouro, Mude Aries. Capítulo 5, Adeus Cavaleiros de Ouro, Parte 2 O Exército de Atena, enfrenta as tropas celestiais que mostram o poder esmagador jamais visto antes. No entanto, Orfeu de Lyra, Sorento de Sirene e Seiya de Pegaso, retornaram para a batalha contra os Céus, que cada vez mais se intensifica. Chaka, que se tornou um rebelde, enfrenta Mu, Ayor e Miro, para finalmente confrontar Atena no topo das 12 Casas. A verdade sobre a traição de Virgem é revelada. Capítulo 6 O início da batalha final no céu Os Deuses da Alvorada Atena e Seiya, que venceram a batalha decisiva na Terra, vão para o mundo celestial O Lar dos Deuses O Quarteto Imperial Celeste Formado pelos mais poderosos guerreiros do Olimpo Aguardam Atena e seus cavaleiros Essa batalha só pode trazer a esperança Ou desespero aos humanos Yoga de Cisne enfrenta Tritão de Netuno O protetor da área celestial Atlantis O Templo do Mar O Cosmo do Imperador dos Mares, Poseidon, interfere na batalha Capítulo 7 Batalha em Intrange Na feroz batalha contra o Quarteto Imperial Celeste Shun confronta Tales de Plutão O Guardião de Intrange O Cemitério dos Deuses O Imperador do Mundo dos Mortos, Hades Se manifesta a favor dos Cavaleiros de Atena Na última área celestial O Templo do Sol O adversário mais poderoso Que foi capaz de derrotar Chaka Aguarda os Guerreiros das Estrelas que lutam pela humanidade Capítulo 8 A Camui do Deus Hélio Cê e os demais Cavaleiros de Bronze lutam contra Apolo O Deus do Sol Eles finalmente vestem as lendárias armaduras divinas E parecem estar em vantagem Na batalha contra o General dos Escolhidos Entre os Imperadores Celestiais Entretanto Apolo usa seu último recurso Traje a mitológica Camui A queda de Shiryu Renova as esperanças dos Cavaleiros Atena inicia a batalha decisiva Contra a Imperatriz do Olimpo A Deusa Era O Rei Supremo do Céu finalmente se revela Capítulo 9 Jovens das Estrelas Eternamente A medida em que o mundo desmorona A última batalha se aproxima com o fim da Terra Se enfrenta com todas as suas forças O grande Deus Zeus Para impedir o fim iminente O verdadeiro inimigo do Cosmo é revelado Estremecendo o Olimpo Os heróis do destino traçado pelas estrelas Alcançam voo Confira a saga de Zeus completa na playlist Zeus Chapter Exclusiva no canal Se curtiu o conteúdo Deixa seu like Subscribe Comenta a hashtag Zeus Muito obrigado Se inscreveu no canal Não é Godod 16